Você sabia que os dois corvos do Odin significam pensamento e memória? Olá, eu sou a Flávia Gaze, essa é a Malu, esse é o canal das Garotas Geeks. E hoje a gente vai falar do terceiro episódio de American Gods, da segunda temporada, chamado Minium, que é o nome de um dos corvos de Odin, que significa memória. E eu acho que esse episódio tem um entrelaçamento muito interessante, então você fica na cabeça que eu acredito que ele está tratando dessas coisas que são complementares e às vezes podem até parecer duplos, tipo pensamento e memória, e a gente vai nessa. Primeiro, uma das coisas que eu achei muito importante foi ver o fim da Berserker, o carro, o Betty, e como ela acaba explodindo o trem, e daí a Laura acaba toda cortada no meio, é bizarro. Mas enfim, tanto a Laura quanto a Betty começam a aparecer nos sonhos do Cheryl, ou tem um mini aparecimento, e ele não te deixa muito claro se elas estão aparecendo ou não. E eu acho isso muito interessante, porque a partir do momento que o Cheryl começa a entender o que está acontecendo com ele, a realidade e o sonho vão se misturando. Ao ponto de que talvez você não saiba dizer o que é um e o que é outro, mas isso também acontece com a sua memória. Quando você começa a relembrar coisas do seu passado, especialmente num passado mais antigo, você não sabe se aquilo aconteceu de fato ou aconteceu de fato daquele jeito apenas na sua memória. E no fundo não faz diferença pra você. Não faz. O importante é como você vê certos eventos e não necessariamente se eles aconteceram daquele jeito específico. Quando você vai pra terapia, por exemplo, o que você vai tratar é como as suas memórias, ou seja, como aqueles eventos te afetaram e não o que realmente aconteceu naqueles eventos. Então eu acho coisas muito... ligações muito importantes que o episódio faz. E eu acho que ele começa a mostrar duplos interessantes. Por exemplo, ele mostra o Cheryl Moon como um enganador. A gente só viu isso em um episódio. E depois ele mostra o Odin como sincerão, apesar de ser um enganador. Então essas duas coisas meio que andam juntas. Você só pode ser um enganador quando você sabe o que é a verdade. Você só pode ser a verdade quando você assume que você é um enganador. Isso eu achei muito legal também. A gente teve a nova mídia, que eu achei muito coerente com relação aos dias de hoje, porque ela parece muito mais social mídia e espivetadinha e tal. É claro que não tem como comparar o trabalho das atrizes, porque a menina tá tentando aí entrar nos sapatos de alguém maravilhoso, incrível e que eu amo de paixão. Mas eu gosto de como ela é representada. E eu acho que representação é uma coisa muito importante em Deuses Americanos, o livro, e mais importante ainda em American Gods, a série. Então pra mim faz todo sentido que essa representação tenha sido alterada pra caber aí numa coisa um pouco mais contemporânea. E esse episódio, ele vai quebrando certas duplas, especialmente o Mad Sweeney e a Laura, que funcionam melhor sozinhos. Então você vai ver o Mad Sweeney passando muito mal, tadinho, sozinho. E você vai ver a Laura sendo quase enganada, mas servindo apenas a um propósito sacrificial. É muito interessante também que eles queimem a Biblioteca de Alexandria, ou a memória dessa biblioteca, ou a maneira como o Argus se lembra dessa biblioteca num episódio onde o nome é memória. De novo, a gente tá vendo esses pequenos duplos atuando, e eu acho que o script, o roteiro nesse sentido, é muito legal por trazer isso. Ele também apresenta uma nova personagem que tem nos livros, que é a Sam Blackrow, que ela é parte caucasiana, parte indígena. Ela tem esse papel de também trazer memória e falar dos antepassados dela. E essa coisa dos antepassados talvez comece a ficar cada vez mais forte. E tem algumas perguntas que eu gosto muito, por exemplo... Logo no começo, o Odin deixa o Shadow sozinho. Como se fosse importante ele fazer essa viagem sozinho. E daí, nessa viagem, ele encontra alguém que eles começam a conversar sobre memórias e antepassados. Eu acho essa aí uma parte bacana, indicativa, de que tanto memória quanto raízes fazem muito parte da série, e sempre fizeram, né? Você que sabe, se tá assistindo até agora. E vale lembrar que as primeiras cenas de todos os episódios estão sendo muito grandiosas em termos de filmagem, ou muito específicas. E eles continuam tentando trazer essa coisa dos mecanismos como ritualísticos, inclusive de trazer pequenos zooms pra mostrar esse ritual. Uma coisa que eu gostei bastante é que eles explicaram a história de Argus perfeitamente. Se você vê o episódio, tá tudo lá. Inclusive a mitologia, é claro que não Tintim por Tintim, mas tá tudo lá. E eu gostei muito da representação dele como um deus antigo que tentou se modernizar. Você fica nessa coisa meio cyberpunk, orgânico, misturado com sintético. De uma forma que combina, mas não combina. Como se você tivesse que deformar o seu corpo pra estar dentro de uma situação nova. E eu acho que isso diz muito dos deuses antigos que estão trabalhando com os novos deuses, porque eles tiveram que se deformar um tanto pra caber na sociedade de hoje. E outra coisa que o Ibs coloca, que é uma coisa de duplos também, que eu adorei, é a questão de que todo deus vai acabar à mercê da adoração que ele mesmo precisa. Outra ponta interessante aí do episódio. E você vai ver como mesmo os novos deuses, eles têm características muito dos deuses antigos. Talvez exatamente por eles terem surgido num mundo onde esses deuses importaram por tanto tempo. Como, por exemplo, o Tech Boy, que deixa a Laura matar o Argos, porque ele não tá curtindo muito o Argos. Esse tipo de coisa mais egoísta e autocentrada é uma coisa de deuses antigos. Deuses antigos eram assim. E eles que determinavam que eles podiam matar todo mundo e fazer o que eles bem entendessem por conta disso. Até mesmo o Velho Testamento mostra um deus muito mais assim. Então, quando a gente vai se modernizando, a gente vai trazendo características de deuses menos... Porém, no passado, não. Os deuses só faziam aquilo que eram os seus caprichos. Como, por exemplo, o sacrifício da Io, que eu acho que também foi muito bem colocado, explicado, e traz essa violência que existe a partir do momento que você é um deus e você vive disso. Outro tema muito interessante que tem a ver com pensamento e memória é a questão dos afetos. aquilo que te afeta e como você é afetado. Especialmente, obviamente, nesse episódio focado na Lora, mas eu acho que vai ser uma coisa geral e que você pode expandir para todos os personagens. Que é, ela começa a sentir o coração batendo não por conta do Sharon, mas quando ela sente algo. E eu acho que o episódio trata muito sobre aquilo que a gente ama, aquilo que a gente sente e as coisas que a gente faz para a gente sentir o que a gente sente. Então, até onde você iria para ter boas sensações ou sensações que te trazem felicidade e paz. E, pelo visto, é muito longe. E se a gente pensar na história da humanidade, isso faz total sentido. Então, o episódio também traz um duplo entre mitologia e história e ele vai ligando como essas coisas, na verdade, são todas umas. E eu gosto muito que os corvos estão começando a finalmente aparecer como um sentido de mensageiros. Todas as mitologias têm algum tipo de deus mensageiro, tipo Hermes na mitologia grega e tal. E para o Jean, ele tinha esses dois corvos que vão olhar e vão guardar tudo que é visto e vão trazer para ele. E essa coisa do corvo como mensageiro é uma coisa tão importante e tão relevante até os dias de hoje que é usado, por exemplo, em séries como Game of Thrones. Inclusive, fica de olho que semana que vem a gente vai fazer a análise de imaginário de Daenerys Targaryens e isso foi um spoiler. A ficha do deus que vocês me pediram foi de Mad Sweeney. Então, vamos falar um pouquinho dos leprochons. Os leprochons são um tipo de fada, um povo férico. Porque lá, nesse tipo de mitologia, lá para cima na Irlanda e até na mais nórdico, existe um reino de pessoas diminutas. Isso é mimetizado depois em outras mitologias, mas esse reino é caracterizado por pessoas que têm muito poder, mas que não é um poder de força. É outro tipo de poder. Tanto que de força eles são pequenininhos e eles não conseguem agir. Tem uma questão de perda de potência ou perda de potência física no reino férico. E o leprochon é um tipo de criador de sapatos. Então, ele faz sapatos. Mas, na verdade, ele só faz dois no ano. E ele tem acesso a tesouros. O tesouro poderia ser muita coisa. A gente associa a um pote de ouro, porque ele poderia realmente dar um pote de ouro, mas os leprochons não têm apenas o tesouro como ouro. Ele pode te ajudar a achar qualquer tesouro. tesouro. E como qualquer povo férico, você encontraria ou saberia que ele está vindo pelo som. É tipo o nosso saci ou o nosso curupira. O curupira, você vê as pegadas e você escuta algo na floresta. O saci, você sabe porque é uma coisa só, né? Pá, 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 andando. O lance dos leprochons é que você escutaria os barulhinhos de sapato. Ou de gente martelando sapato. Pá, 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 pá. E isso tem a ver com os leprochons. É claro que na série eles pegaram esse conceito da potência e eles mudaram, né? E no livro também. Mesmo porque ele vai ficar sem sorte. Então a perda de potência dele é de outro jeito. É do tipo... Ele perde a potência do poder férico que ele tem. Então eu acho que é por isso que também fizeram ele bastante forte, bastante... Pra ele poder ter algum outro tipo de potência aí. Senão ele seria apenas uma pessoa muito tadinha. E os leprochons eles servem como um conto de moral. que existe meio pra você se questionar o que é que você deseja e qual é a riqueza que você quer e se realmente vale a pena você enriquecer tão rápido. Se com isso você não vai perdendo aí a sua humanidade. Esse é o questionamento dos contos sobre o leprochon durante ali... ou ali na Irlanda. Então eu espero que você tenha curtido esse perfil. Fica de olho porque a gente sempre vai fazer perfil de outros deuses e eu tô avisando lá fazendo votação no meu Twitter. E a gente volta na segunda com outro vídeo e na semana que vem com o próximo episódio de American Gods. Ajuda a gente a mostrar que essa parceria com a Amazon Prime é maravilhosa e gostosa e fofinha e espalha bastante esse vídeo e curte e comenta pra gente ganhar muitas relevâncias e amores. É isso. Beijo. e aí Legenda Adriana Zanotto